Você acha que vai ganhar? Galera, tem um segredo, o Bruninho tem um segredo, o Bruninho escondeu as sete chaves no segredo, que se der certo, acho que a gente tem uma chance, se der certo. Ah, mano, cara, eu fiz um barulho pra fazer um negócio maneiro, tá ligado? A gente matou o time inteiro de vocês, véi, só ele que sobrou, mano. Então, mas é que a nossa estratégia foi exatamente essa, o Bruninho focou só nos ratos e ele não ficou fazendo mais nada, tá ligado? E a gente ficou fazendo tudo o resto, a gente fez o Botânia, a gente fez as armaduras do Místico, a gente fez tudo, o Bruninho tá desde o início da série fazendo rato, entendeu? Só que você quer saber um segredo? Oi. Quando eu tava combinando com o Nonô a batalha, eu falei, eu queria que fosse uma batalha equilibrada, eu explanei que você tava imortal com os ratos. Então, o Nonô teve esse tempo todo pra tentar fazer alguma coisa que batesse você, não com todo. Noooosssss! Quando é que você falou isso pra ele? 24 horas você deu pra ele? Não, mano, eu falei isso faz umas duas semanas, véi. Ah, é? É, véi, eu falei. Nossa! A minha intenção é que a batalha fosse o mais equilibrado, mano. Pode crer. Esse aqui, de trás? Acho que é essa aqui, né? Essa daqui? É, essa aqui, essa aqui. Cadê você? Ó, vou te dar aqui, vem aqui em cima. Vem aqui, ó... Dá um pouquinho pra mim. Vou dar uns blocos aí pra você, ó. Não, mas se é só uma coluna, não importa, mano. Pode fazer o portal naquela coluna lá, não precisa mais não. Já tá tudo preenchido, já olhei aqui. Mano, vai todo mundo lá pros lacucarátil. Vai todo mundo pros lacucarátil. Bora, 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 bora. Na hora da gente terminar de fazer a batalha ficar 100% penetrável, fechar as paredes, todo mundo precisa pegar a wheystone. E vai começar o portal em seis minutos! Eita, caraca. GG, meu parceiro. Deu bom aqui nas colunas do Nether, hein? Pode quebrar, pode quebrar? Não, não, pera, pera, pera. Cola todo mundo aqui primeiro. Eu vou fechar isso aqui, hein? Vem enxerar, vem enxerar. Calma aí, tô fechando esse andar aqui, rapaziada. Como ele vai subir pro próximo andar? Pode quebrar já, tá? Quebra e bota de novo. Ô, alguém tá com o negócio magnético que pegou o negócio. Bota lá sete, lá sete, pra gente saber que foi lá sete. Lá sete, lá sete, tá. Mais rápido. Melhor, vai, 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 vai. Tanto bem, volta também. Show. Teleporta geral pra qualquer um dos outros lá com karate que tem. Vamos pro seis, melhor eu for aí, velho. É, melhor, melhor. É, vai abrir seis, vai abrir seis, vai abrir seis. Todo mundo seis? Pode, quem não tem o seis, vem em qualquer um dos outros em vez do seis. Todo mundo tem? Vou tampar aqui então, hein? Lá seis, né? Ô, tira em cima daí, mano. O que você puxou, mano? Lá seis, pronto. Lá seis. Lá seis, beleza. Beleza, beleza. Lá cinco agora. Pode vir aqui pela escadinha agora, se quiser. Lá cinco, pronto. Ô, galera, vocês estão na bala de rápido aí. Tem que ir em baixo, galera. É baixo, rapaz. É no cinco, é no cinco, galera. Ah, tá aqui. Pega o escudo, xerazinho. Cadê ele? Botei, botei, lá cinco. Show, show. Pega todo mundo lá cinco. Ô, alguém mais tem dreadspawn aí? Ô, Raul. Acabou, acabou, acabou. Acabou, velho, não é possível. Não tem... Ô, cadê o Roteva? Aquela que você tinha lá. Eu coloquei lá no estoque, tá lá embaixo. Puta, rapaz. Aí, meu. Você era maluco, velho. Aí, meu. Mas era pouquinho, era pouquinho. É pouquinho, velho. É pouquinho, velho. Cadê vocês? Vou lá pra minha base pegar os últimos coisas que me faltam, velho. Tá, vou lá carregar. Eu tô colando aí. Ô, na verdade, eu tenho que ir pro principal e conversar com o Nonô, velho. Daqui a pouco eu tô de volta na calma, galera. Caraca. Meu Deus do céu, gente. O problema tá eufórico, velho. Deus me livre. Eu vou ir lá fazer uma cenoura dourada, porque eu não tenho, velho. Tá, tá vendo. Dá tempo pra gente tirar a base ainda. Cenoura é melhor do que... A cenoura? Tem um pouquinho, Bruno. Cara, então, a que importa, a saturação. Não recuperar os pernilos, tá ligado? E a cenoura tem mais saturação. Quantos tem? Quantos tem? Ô, Charazin, quer ajuda pra fazer o Machado de Ife? Gente, alguém por algum acaso farmou dois Coração de Hydra? Boa, vem aqui no base. Não, eu farmei só um. Ih, cara. Só dois pôs só um. Ai, que agonia, eu tô nervoso, mano. Ah, quem não tá. Bruninho, Bruninho, você quer o meu Coração de Hydra? Fica contigo, pô. Tem certeza, velho? Mas aí você vai ficar sem. Não, pô, fica tranquilo. É que você é a mais secreta do time, pô. Ai, meu Deus do céu. Hoje a gente podia ter feito Poção de Resistência, né, Furé? Bruninho, a gente fez tudo que dava tempo, mano. A gente tá... Eu sei, eu sei. Mano, eu tava doido. Ontem, três horas da manhã, eu loguei, o Bruninho tava aí. Ixi, é o sol, ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Não, não faz contagem não, que eu fico nervoso, velho. Mano, eu tô aqui na camerazinha já. Já tô vendo aqui. Eu também, eu também. Eu quero ver, porque eles vão tentar quebrar com aquele negócio. Mas eu botei umas maquininhas que, tipo, fica dando porradinha, velho. Então, vai se escapando aí. Ah, eu não sabia que isso é importante, tá ligado? Tô treinando já com o Bruninho aqui, velho. Mano, ninguém veio ainda, mano. Ninguém veio, eu tô vendo aqui, mano. Só tô vendo a basinhinha. Ah, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. O que tá aqui? Esses caras vão vir voando igual começaram a moto, velho. Vamos, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Quanto cara não a moto. Eita, pega. Cadê eles, mano? Onde é que eles estão indo? Dois nofax numa moto, mano. Ah, não, não faz isso numa moto. Olha lá, câmera, câmera. Olha, câmera é um. Olha, câmera é um. Você apresentou um já ali, ó. A gente vai ficar no lado. Ô, quem tá com a câmera vai narrando a estratégia deles aí, por favor. Eles estão saindo. Eles estão saindo do buraco. Ai, meu Deus do céu. Saiu dois. Nossa, imagina a secreta, House. Bota a baratinha pra descar, House. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Cadê a baratinha? São três, quatro, cinco. Vai, boys. Aê, estão saindo, House. Uhul. Não, tem que melhorar. Abraçar ela, abraçar ela. Estão saindo. Mano, quando os caras chegarem aqui, eles vão só escutar. Caraca, tá todo mundo lá de fora já. Opa, tem um voando em volta da base. Tem um voando em volta da base. Cuidado. Tá, tá, tá no cantinho da base. Mano, eles estão todos ali na frente, velho. Ai, que leveiro, velho. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mano, tem um que não tá na frente. Que nervoso. Mano, eles saem aqui na bala de lag, mano. Tira essa barata aí, às vezes ela tá lagando o povo aí. Tirei, tirei, tirei. A baratinha. É o cara bondinho ali, velho. É a proteção da barata que é estratégia, pô. É a maior barata. Eu sei que a gente tá seguro, velho, na moral. Oh, agora que eu vi quando vocês ficam usando a câmera, vocês ficam andando igual maluco aqui na base. É sério? Sério, mano. Quando você sai da câmera, tá todo mundo andando igual todo aqui. Verdade. Ah, dá mesmo, velho. Boa. Nossa, agora eu tô vendo muito bem, velho. Nossa, agora eu tô vendo eles fazendo a roda satânica ali, velho. Vamos lá, o que eles estão fazendo por volta? Mano, o que esses caras estão fazendo, velho? O que eles estão falando? Vou invadir agora, preparem-se os seus machados. O outro tá falando... Ah, não se preocupe. Vai, 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 vai. Olha, meu Deus do céu. Meu Deus, eles estão vindo. Não, eles estão vindo, eles vão tapar as câmeras. Vocês vão tapar as câmeras. Ah, não. Ah, eu queria ver, velho. Que merda. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu tô vestindo. Os caras estavam abontudo. Eu consigo ver embaixo, eu consigo ver embaixo. Meu Deus. Eu consigo ver, olha agora. Ah, não, cara, que coisa horrível. Vou ver outras câmeras, eu tô vendo outras câmeras. Que sensação horrível. Eles estão na frente. Eles estão na frente. Pra qual lado é a frente mesmo? É pra cá? É um, é um, é um. Ah, eu acho. Mano, puxa a espagina porque eu tô andando lá dançado. Fica a gente dentro da base pra caso alguém invadir, de verdade. Geraldo escudindo a mão. Maçãzinha encantada. Aquele pique. E lembra, qualquer coisa, a gente não tem lugar pra batalha. Pode usar o wheystone e teleportar pro andar de cima, pra baixo, pra dar aquela recuperada, tá ligado? É, tem. Cuidado, Fico, cuidado. O moleque tá liberado. Eles devem tá mirando. É, eles tão mirando. Vai, quebrou o wheystone, quebrou o wheystone. Vai, quebrou o wheystone? Puta merda, véi. Ah, ele quebrou o wheystone de vocês, eu não consigo matar o wheystone. Mano, ele quebrou o wheystone. Meu Deus do céu. Coloquei, coloquei, coloquei. Nossa, agora. Ah, é ali. Olha ele, eu coloquei, eu coloquei. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou, chegou. Chegou, chegou. Vai. Olha os caras aqui, olha os caras aqui. Cadê, 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 cadê. Nossa, matou todo mundo. Vai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Deixa eu tomar uma porrada dele, você fica com aquele gelinho, véi. Cuidado. Não, não, não. Eles vão tentar invadir mais volta. Eles vão entrar nos eles. Eles vão tentar invadir mais volta pra espalhar. Pô, por que eles não passam ali de garrinho? Olha o lagão, olha o lagão. Não, 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 eles vão tentar invadir mais volta pra espalhar. Que que é isso? Tá todo mundo do lado, meu Deus. Ele tá entrou, entrou. Ele tá entrou. Ah, jota. Ah, jota. Meu Deus. Vai ter biscoito, vai ter biscoito. Vai, biscoito, vai, biscoito. Vai, vai, mulher, biscoito. Vai, mulher, biscoito. Vai, mulher, biscoito. Morreu. Vai, mulher, mulher, mulher. Vai, mulher, mulher. Tô lá, bóis. Caramba, vocês fugiram. Pô, vocês vão fugir, carinha? Tá com medo? Tá com medo. Cuidado, esse rato pode ter praga. Cuidado. Esse pode ter praga. É os meus ratos, pô. Caraca, velho. Isso aqui tá muito bom, velho. É o bebê dos meus ratos. Velho, não tem como eles quebraram. É os meus ratos. Olha o dragão, olha o dragão. Chega pra trás, chega pra trás. Caraca, velho. É um dos caras que o pessoal tá ao lado, o time de lá falou que era esporte. Chegou, chegou, chegou. Entrou ali. Pega, pega, pega. Ele sai correndo pra cá, ó. Aqui por trás daqui, gente. Aqui, aqui, aqui. É o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. É o Pedro, é o Pedro. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, cadê? Eu não sei quem que é. Eu não sei quem que é, velho. Usa a cor, usa a cor. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Bruno, você é o cara. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Vai cair, vai cair. Morri. E aí, Florembão? Suave, sai. Ah, o Fon morreu, velho. O Fon morreu? Meu Deus, deixa eu ver como ele tá. House morreu. Vai Bruninho, vai cair. Vai Bruninho, vai cair. Mata chário, mata chário. Mata todo Bruninho. Ah, já era, o boss chegou, velho. Chegou. Mata chário. Nossa, eu tô, eu tô, eu tô. Trevor, Trevor. Vai Bruninho. Vai, trava, vai Bruninho. Vai Bruninho, vai trava. Charazinho? Nossa, quanto rápido. Olha os caras tão fingindo. Vai Bruninho, vai te ver. Vem, vem, tá? Vai, vai, vai. Eu te amo Bruninho, eu te amo. Vai Bruninho, vai Bruninho. Vai Bruninho. Vai Bruninho, vai Bruninho. Vai Bruninho. O cara fica rodando, velho. Que desgraça é essa? Vai Bruninho. Vai Bruninho. Só tem o Pedro, só tem o Pedro, gente. Joga Vex. Joga Vex. Joga Vex. Joga Vex. Mota, mata esse cara. Aê, aê. Aê, chupa. Vai Bruninho. Espeita. Joga Vex. Respeita. Nossa, mano. Vocês tem máquinas. Caraca, mano, o Brabíssimo. Caraca, mano. Que louco, velho. Bruninho é um deles. Agora a gente precisa invadir eles, né? É, agora. É. Agora a nossa vez invadidos. A gente acabou Ô, mano, então, velho Pra fechar, o House Joga o Karate aí pra gente, por favor É, bota, bota Quem invadir a base, o Karate Eu até queria ver se o Karate Daqui a pouco eu vou lá dar uma explodida lá, velho Tá suave, não, não Com esse lindo meme Encerramos Minecraft Guerra A série foi muito da hora, parabéns a todos os participantes Sem hit no canal de ninguém, velho, na moral Enfim, galera, esse foi o último episódio De Minecraft Guerra, certo Eu consegui gravar alguns takes Só, porque a minha internet começou a cair muito Cair muito, nem consegui fazer live Na hora da guerra Peço desculpa, perdão aí Pelo serviço imundo da minha internet Mas acontece, galera Foi uma batalha da hora, a gente conseguiu sobreviver bastante Pra montar a vontade, né, do PVPzinho E é isso, aguardo vocês aqui Pra mais outras séries Que virão, certo E quem sabe aí, um outro Minecraft Guerra Os caras lá jogando PVP Haha É isso, galera Deixa o gostei, se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Grande abraço Valeu Tchau 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 Tchau